Confiança faz o último treino da temporada e está pronto para encarar a Chapecoense. Essa e outra notícia no Giro de Notícias de hoje. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos aqui falar do último treino que o Confiança fez na temporada 2020-2021 para encarar amanhã a Chapecoense na última e decisiva rodada da Série B para a Chapecoense. Para a gente já é só um treino de luxo. Além disso, vamos falar da entrevista coletiva que Reis deu falando sobre o seu futuro no Confiança e também sobre o jogo contra a Chapecoense. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário, quais são suas expectativas para a próxima temporada, suas expectativas para 2021, que já começou, mas na prática, para o futebol só começa em fevereiro, quando a gente encara o Atlético-Gloriense na estreia do Sergipano. Conto com a sua ajuda, conto com o seu comentário para a gente continuar o papo desse vídeo mais para frente. Vamos lá, notícia do GE.globo, agora eu falei certo. Alheio a especulações sobre o futuro, Reis garante foco no Confiança. Abre aspas para Reis. O Remo foi o time que me revelou para o cenário nacional. Sou infinitamente grato pela oportunidade que me deram. A gente não tem nada assinado e concreto. Foi apenas especulação. Vou acabar a temporada no Confiança e depois a gente vai conversar com a diretoria sobre a renovação e outras coisas. Se minha permanência for concretizada, ficarei muito feliz, como estou. O torcedor pode ficar tranquilo. Se for bom para ambas as partes, eu vou ficar aqui. Afirmou Reis. Então é isso. Essas são as palavras de Reis. Essa entrevista está aqui no canal. Eu vou deixar um link na descrição, caso você queira ver a entrevista coletiva dele na íntegra, onde ele fala sobre isso e também projeta o jogo contra a Chapecoense. Reis fala que está focado em jogar contra a Chape, terminar a temporada e depois vai negociar. Eu soube de informações que andaram circulando aí pelo Zap Zap e a partir de bastidores do Confiança que a diretoria está se esforçando para renovar a participação dele. Mas também ouvi dizer, e aí já foi mais boatos mesmo, que a proposta do Remo financeiramente é muito alta. Vamos ver como termina aí. Mas de qualquer sorte, Reis não fugiu do assunto, vai jogar o de uma partida. Então ele se mostrou completamente profissional. Ele poderia ter inventado uma doença, alguma coisa pessoal, um migué, como muitos jogadores fazem, mas não. Ele vai cumprir o contrato até o final, disse que está disposto a negociar renovação e não fugiu do assunto. Bola dentro para Reis, espero que ele fique. Quem acompanha minhas lives sabe que eu tenho algumas restrições a ele, mas ele é um cara muito inteligente, muito focado na carreira e é esse tipo de perfil de jogador que a gente precisa. Outra notícia também do GE.globo. O Confiança fez seu último treino desta temporada em preparação para enfrentar a Chapecoense. O Confiança já está em Chapecó, obviamente, ou é amanhã à noite, e fez seu último treino na casa da Chapecoense, o CT Água Amarela, casa da Chape, e fez uma preparação para encerrar a temporada. O clube, o técnico do Daniel Paulista, o Reis na sua entrevista coletiva, todos falam em jogar sério, jogar para ganhar. Claro que em condições normais, vencer a Chapecoense não é uma tarefa das mais fáceis. De qualquer sorte, o discurso é esse, o time vai para ganhar, independente de estando alheio, entre aspas, à decisão do título. Para amanhã, não teremos André Moritz, que rescindiu o contrato, e Kaique Sá, que está suspenso pelo terceiro amarelo. O provável time vai ser Rafael Santos, Thiago Enes na lateral direita, Luan Irley na dupla de zaga, Silva na lateral esquerda. Meio composto por Serginho, Rafael Villa e Guilherme Castilho, no trio de ataque, Reis, Iago e Renan Gorni no comando de ataque, provavelmente em volta à titularidade no lugar de Bruno Paraíba. É esse o time, o que você acha? Deixar esse time mesmo, Daniel deveria fazer mudanças de jogadores que ele já pleiteia que fique, para dar mais cancha, estilo de Marcelinho, se é que Marcelinho vai ficar, não sei ainda. Enfim, deixa também seu comentário do que você acha, de como esse time está montado para enfrentar a Chape, se deve entrar mesmo com força, ou se deve tirar o pé também para evitar lesões e começar zerado o DM para 2021. É isso pessoal, amanhã após o jogo, live pós-jogo aqui para a gente discutir tudo o que aconteceu e na próxima semana aí vem a semana do balanço da temporada, a gente vai fazer o balanço da Série B, o balanço de todas as competições de 2020, provavelmente já vai estar as especulações, confirmações de chegadas e saídas já vai estar mais forte, então se você não está inscrito no canal é hora de se inscrever para a gente participar e construir todo esse debate, além do sorteio dos grupos da Copa do Nordeste. Então, mesmo depois do fim da temporada, teremos uma semana bem movimentada para o Confiança e também aqui no canal. É isso, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, saudações proletárias e foi! Tchau, tchau, tchau!